Agora, buradores que frequentam a praça do Conjunto Parigô de Souza 3 estão com medo e pedem mais segurança na região. No último final de semana, um homem atirou contra um jovem que estava no local e que por pouco não morreu. A confusão teria acontecido no final da tarde de sábado. Imagens gravadas com o celular mostram um rapaz que mora próximo à Praça Parigô de Souza 3, andando de bike entre os skatistas. Depois, ele teria jogado óleo em uma das rampas da pista de skate e, na sequência, retornado à residência dele, de onde teria atirado contra os skatistas com balas de chumbinho. Um adolescente de 16 anos foi atingido no pescoço. Ele foi encaminhado ao hospital evangélico, onde passou por cirurgia. O jovem já teve alta. O homem foi preso em flagrante. O pessoal aqui, a vizinhança, os moradores, a comunidade que usa bastante esse espaço aqui, traz as crianças pra tirar um lazer. Final de semana, em pleno sábado, 5 e meia da tarde, o cara doido começa a atrapalhar o pessoal aqui, depois começa a atirar pra todo lado. É uma situação bem complicada de insegurança mesmo. O homem que teria atirado no adolescente passou por audiência de custódia e a justiça decidiu pela soltura. Ele pode responder por lesão corporal. A situação gerou a revolta da comunidade e também da Associação de Skatistas da Periferia de Londrina, que decidiu realizar uma manifestação neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, na praça onde aconteceu o episódio. Eles querem sensibilizar a população e também pedir mais segurança na região. A associação quer evitar que situações semelhantes se repitam. A principal preocupação é que o espaço, cuidado pela própria entidade, moradores, é frequentado por famílias, jovens e adolescentes da região. Dentro das escolas, os maníacos estão entrando pra atirar. Imagina que é ao ar livre o que aconteceu. Então, a gente cobra as autoridades policiais por mais segurança, porque é bem complicado. As crianças, os moradores estão atemorizados. Como o pessoal sai atirando pra todo lado, inclusive acertou o menino, passou um centímetro da artéria aqui, se pega, o médico falou, se pega, era fatal. Então, a gente quer mais segurança, cobra o poder público, pra que a gente possa, os meninos possam estar andando aqui, praticando o esporte, não só o skate, mas o futebol, a bike, com total segurança.